Música Mamãe Música 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 E aí, que diz boani, a esta boani, vai infantil e o mataia bom. E aí, e aí! E aí, que não tem o fãn mais, o triatão absoluta, o cariça absoluta. E aí, e aí! E aí, que é o marido, que é o cariné, tá bom, né? E aí, que é a sua velha? E aí, que é o marido? E aí, que é o marido, e aí, que é o marido, E aí, que o marido, a terra, é o marido, o marido? Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... O que é isso? Amém. 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 Amém.